O nosso treinador, olha ele aí, veiga. Primeiro 20 minutos é só fazer o corpo corrido. Olha lá, olha lá. De mil, olha lá, galera aí. Índio aí, Miracatu, índio aí, olha. Queria ficar na aldeia. Miracatu, guerreiro. Estamos aqui nessa confraternização da família 1962. Espero que a gente consiga se rever um dia. Quem sabe, né? Um grande abraço. E aí